Eu sou licenciada em Educação Física. Foi assim um percalço na minha vida porque eu era a pior aluna de Educação Física desde sempre. E acabei por ir para Educação Física porque eu sempre achei que a minha área seriam as artes, a dança, o teatro. E como imaginas, numa família conservadora, não é toda uma profissão desejada para uma filha. Portanto, achavam que não, vamos tentar outro curso, podias fazer isso como hobby. Mas nunca consegui entrar para o conservatório porque os meus pais achavam que isso não era profissão. E acabei por entrar para Educação Física na tentativa de poder mudar mais à frente. O que é certo é que depois consegui encontrar na Educação Física a vertente do fitness. E a vertente do fitness eu acabava por ser sempre o centro das atenções e quase a follow the leader. E acabei por fazer uma formação na área do fitness e estive bastante tempo nessa área. Quando terminei o curso, em 2004, fui para Londres, vivei um ano e fiz formação na área da representação do cinema, da dança. E quando regressei a Portugal, abri um ginásio, mas, sabes, faltava ali qualquer coisa. Eu sempre fui uma menina da comunicação e os meus pais têm vídeos em casa em que eu tinha essa vertente. E em 2007, 2006, 2007, surgiu o casting nos 50 anos da RTP. E eu candidatei-me e fiquei selecionada nos 10 novos rostos da RTP. É inacreditável, é quase uma velocidade luxo, não é? Eu quando vi na RTP nem Facebook existia, nem Instagram. Nunca imaginava alguma vez que um post podia fazer um alcance gigantesco e terminar muitas das vezes o percurso da nossa carreira. Nós tínhamos que fazer uma gestão muito mais personalizada com o público e mesmo com o nosso trabalho. É um trabalho muito mais de presença. Hoje em dia, com o mundo digital, tu consegues chegar a público sobre todo o mundo numa velocidade de luz. Eu acho que estes últimos anos, e eu tenho uma filha com 7 anos e consigo ver isso, para eles é muito estranho o facto de terem um contacto mais pessoal com outra pessoa. A parte digital acabou por ser um bocadinho mais forte do que a parte humana. O que eu acho que também é um contrassenso e nós devemos tentar combater isso. Mas eu sou possivelmente um exemplo de uma pessoa que veio jovem, que sou jovem, que tenho 38 anos, mas que entrei num mundo da televisão completamente oposto ao que é hoje. Nós hoje conseguimos ter um programa de televisão online com muito mais visualizações do que propriamente na televisão. Senti até mais por parte do público em si, do cliente, de quem assiste a televisão e digo-te isto de uma forma muito fácil. Eu neste momento estou a criar conteúdos. Conteúdos para televisão ou não. Conteúdos. Conteúdos de vídeo audiovisual. E as pessoas querem sempre saber quando é que passa na televisão. Porque estar na televisão é quase um estatuto. As pessoas não entendem que hoje em dia é muito mais fácil a mensagem chegar via digital do que propriamente na televisão. Mas existe efetivamente essa... não sei, não sei se é um estigma, mas é quase um estatuto. Não. Passa na televisão é bom. Passa na digital já é um produto secundário. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o futuro passa pela parte digital. E cada vez mais as pessoas escolhem o que querem ver, a hora que querem ver, mediante os seus trabalhos e as suas vidas e as suas rotinas. Portanto, agora, acho que a televisão sim deve existir. Mas deve existir num formato que se adapte e que seja competitivo com a parte digital. Eu sou da geração do papel e não quero deixar o papel. Eu gosto de ler o jornal. Gosto de sentir o cheiro do jornal. Assim como o cheiro dos livros. Acredito que muita gente já tenha o hábito de usar a parte digital para ler livros. Eu ainda consigo gostar do cheiro do livro, do cheiro do jornal. Gosto de ver televisão. Não sou consumidora de televisão, mas gosto de ver televisão. E acho que há determinadas alturas no nosso dia-a-dia que é bom ligar a televisão e estarmos a ver televisão. Mas isso eu acho que foi um hábito que foi adquirido ao longo da minha vida. Mas eu acho que a minha filha, desde que nasceu, nunca ligou à televisão. Portanto, a minha relação com os mídia é uma relação quase que tem a ver com aquilo que eu nasci. Eu nasci com o RTP1 e o RTP2 e ainda existiam aquelas cruzinhas quando mudava o canal da RTP2 e nós sabíamos que estava a mudar. Portanto, nós nascemos numa era de televisão e tivemos que nos adaptar a uma era digital. Mas eu facilmente me adaptei. Eu acabei de criar um canal de YouTube. Portanto, eu acho que nós temos que nos adaptar e criarmos conteúdos nas várias plataformas. Mas eu não deixo de ser a pessoa mais tradicional ligada ao papel e ligada à parte mais tradicional. E é compreensível porque a oferta de publicidade online é cada vez maior e a tentação de colocar os produtos online também é cada vez maior. É uma guerra difícil para a parte dos mídias na área do papel. Eu acho que é ingrato. Porque eu acho que é muito importante nós termos aquela sensação de podermos estar a ler com o papel. Mas, infelizmente, eu acho que é uma realidade que vai acabar por... ou não, não sei. Porque muitas das vezes, o que eu acho e tenho visto isto na nova geração, é que eles vão buscar coisas do passado. É giro ler o livro porque é vintage, não é? É uma coisa do passado. É como o vinil. Portanto, pode ser que isto até mude e as pessoas voltem a gostar de ler o papel e gostem de sentir o prazer, de sentir o cheiro do papel. Mas, infelizmente, já vi muitas revistas a fechar por isso mesmo. Porque há cada vez mais procura online e é mais fácil, não é? É muito mais fácil publicares uma notícia online do que estás a publicá-la em papel. Sim, a maior parte dos meus amigos não trabalham em televisão. E das conversas que temos, eu acho que é unânimo. Eu acho que as pessoas têm noção que isto é cada vez mais digital e cada vez mais as pessoas escolhem aquilo que querem ver. Os conteúdos de televisão muitas das vezes chegam às pessoas que já são mais ligadas à televisão, que já vêm de um passado. Mas acredito que esta nova geração esteja ligada a uma nova televisão que eu acho que ainda está por descobrir. Eu acho que não é o fim da televisão. Eu acho que é uma readaptação dos conteúdos de televisão. Até porque não faz sentido deixar de existir televisão. Até porque o facto... Eu, na minha opinião, uma televisão ou um canal de televisão é quase um ritual de família. Lembro-me quando a gente assistia aos Jogos em Fronteiras ou ao Festival da Canção, a gente juntava à família para ver televisão. E eu acho que um dia isso vai voltar a acontecer, mas se calhar com conteúdos adaptados à nova geração, não sei. Eu acho que isto tem a ver um bocadinho com a mentalidade que está à frente dos mídias e de quem constrói os conteúdos. Hoje em dia temos que pensar quem é que vai ver isto. Porque a minha geração, daqui a 10 anos, talvez ainda veja os programas da manhã, não sei, talvez. Porque fomos velhinhas, que lá vemos. Mas a minha filha já não vai ver. Portanto, nós temos que pensar que, num período de 20 anos, vai ter que haver uma transformação muito grande. Porque quem vai ver a televisão no daytime já não vou ser eu, vai ser a minha filha. E, portanto, eu acho que isto tem que haver, se calhar, não sei, uma mudança na mentalidade de quem cria os conteúdos e não se é digital ou se é televisão. Eu acho que tem a ver com o facto da mudança da forma como nós apresentamos os conteúdos e com o tipo de conteúdos que apresentamos. Eu acho que é o day by day. Quando tu estás à frente de uma empresa, tu jogas os dados que são lançados no dia diante da tua estratégia de negócio e tu vais jogando. E, possivelmente, a estratégia deles é um bocadinho essa. O que é que se consome hoje? Se vires a quantidade de reality shows que estão hoje em dia na televisão, é assustador. Mas é o que o público consome. E nós temos que pensar que a televisão produz para as pessoas consumirem. Aliás, eu acho que o consumidor é um bocadinho feito aquilo que lhes dão para eles consumirem. Na minha opinião é um bocadinho mais assim. Mas, quero dizer, eu acho que a função aqui dos diretores de conteúdos é mais o day by day. Deixa ver o que é que está a dar ali no país da esquina, que nós vamos comprar e fazermos igual. Portanto, são máquinas que já funcionam. O The Voice, que é um exemplo de tudo este, são estruturas que já funcionam em muitos países. Quer dizer, não é preciso estarmos aqui a testar o mesmo Portugal, porque já funciona no mundo inteiro, porque também vai funcionar aqui. Para que é que vamos estar agora a chatear-nos muito? Ah, são programas e sistemas que já funcionam tão bem, são máquinas de fazer dinheiro. Eu acho que é a falta de criatividade que eu acho que falta em televisão. Eu vou-te dar um exemplo. Nós na educação física, nos ginásios, temos um programa que são os BTS, que são os Body Training Systems, em que durante três meses é-te dada uma coreografia e tu injetas aquilo na pessoa e a pessoa está no ginásio três meses a fazer a mesma coisa. O que é que acontece? Deitas completamente de parte a criatividade do professor e a pessoa que vai lá três meses, ao fim de uma semana e mês não aguenta aquela mesma coreografia, pá, mas leva com aquilo, porque sabe o que é aquilo e acabou não terminando. E pagou mensalidade, tem que ir. Basicamente eu acho que é isso que acontece. Eu acho que eles acabam por agarrarem projetos que já funcionam, que já são válidos, portanto já não há cá muita tentativa de erro, é o que é. E as pessoas estão em casa com só bem conteúdo novo. Portanto, há aqui um... Eu não sei explicar porque é ingrato, vão-te só estar às vezes a pensar na cabeça dos outros. Mas eu acho que há aqui um pouco de preguiça em se criarem conteúdos novos, ou pelo menos testarem conteúdos novos. Eu ontem vi uma entrevista muito gira a propósito do Got Talent com o... Que é o protagonista, que é o mentor do Got Talent, o Simon Connel, não é? Sim, sim, sim. E ele dizia que a primeira vez que apresentou o Got Talent no programa Zero, foi um falhanço. Era um programa enorme, que era uma sega, que ninguém consumia aquilo, e ele achou que ele nunca ia dar resultado. Ele custou tudo aquilo, fez uma série de tentativas, e neste momento é só o programa mais vendido no mundo inteiro. Portanto, mas houve alguém que teve o poder de criar alguma coisa, não é? E eu acho que faltam essas ideias. Não copiar, mas criar. Para nós, influenciadoras, como nos chamam agora, é ótimo, porque a oferta acaba por ser muito maior. E não temos que nos preocupar muito, muitas vezes, com as marcas que vêm nos procurar para nós publicitarmos, e de uma forma muito mais real, atenção, porque eu acho que a forma como tu comunicas o produto hoje em dia, é muito mais real do que aquela que tu vias, é honesto, não sei o quê, compre, agora, não é? Agora é muito mais real, usam-te o produto, são capazes de filmar, tu usas o produto, ou o cabelo, ou o creme, e acaba por ser uma publicidade muito mais real, e que chega de uma forma muito mais realista ao consumidor, do que propriamente uma senhora Deco Neste 1 era espetacular, e que tinha uma música que ficava no ouvido, e toda a gente cantava aquilo, que na minha opinião era mais giro, mas funciona mais, eu acho, nesta forma como as marcas estão a trabalhar agora, que é, dão um produto à pessoa, a pessoa experimentou o produto, filmam, e a pessoa está a usar o produto, e a pessoa fala do produto na primeira pessoa, e eu acho que isso funciona muito melhor, em termos de marca, do propriamente da nossa visão. Mas agora tem uma capacidade de, ou não é uma capacidade, tem uma oferta de informação tão fácil, que nós, coitadinhos, não tenhamos absolutamente nada, e às vezes, quando estou a me enfrentar no segundo ano, e às vezes quando tu estás com ela, eu dou por mim, às escondidas, no Google, a cantar em sala. Eu acho que existe uma preocupação da escola, de acompanhar a evolução dos miúdos, até porque senão eles perdiam, não é? Quer dizer, eu acho que tem que haver aqui, por parte das pessoas, um esforço também em acompanhar e oferecer-lhes conteúdos que sejam atrativos, são os meninos que desistem da escola, não é? Eu acho que a profissão de jornalista deve prevalecer sempre, até porque eu acho que o jornalismo à sério faz falta. Eu gosto de ouvir notícias à sério, portanto, eu preciso muito o trabalho de um jornalista que faz um trabalho em campo e que faz um trabalho à sério. Eu acho é que não existem oportunidades para os jornalistas trabalharem, isso é diferente. Muitas das vezes contratam pessoas que não são jornalistas, ou que não têm informação em condições para poderem trabalhar, porque eu acho que os jornalistas à sério não devem deixar, nem devem desistir de trabalhar, porque graças a eles é que a informação ainda é de alguma forma atrativa ou séria. Eu acho é que não existem de todo instituições que contratem os jornalistas por jornalistas. São pessoas que fizeram uma formação e custam um dinheiro, um valor. E muitas das vezes as pessoas desvalorizam o trabalho do jornalista. Oh, é tanto dinheiro para fazer um texto! Ah, um textozinho assim, eu mando ali o senhor da esquina fazer. Pois, mas o senhor da esquina não faz igual a um jornalista. E é isso que as pessoas têm que perceber. Tem que valorizar o trabalho de uma pessoa que estudou para fazer aquilo. Agora, o que eu acho é que não existem, se calhar, ofertas suficientes, ou as pessoas não pagam aquilo que os jornalistas, de facto, têm que receber, ou que valem na verdade a licença. E eu acho que isso não se vê só no jornalista. No jornalista, às vezes também na parte dos artistas, dos apresentadores. Eu considero-me uma artista, eu não sou jornalista. Mas muitas vezes desvalorizam o meu trabalho e acham que, olha, tu vais lá, apresentas um evento e dizes umas coisas. Mas eu não digo coisas. Eu vou ao Pinho Doce e pago as minhas contas com as coisas que eu digo. E às vezes as pessoas desvalorizam um bocadinho o nosso trabalho por causa disso. Agora, os jornalistas tentam-se adaptar. Na minha perspectiva, eu acho que há um esforço por parte dos jornalistas que têm que ganhar dinheiro e têm que viver. O que eu acho é que às vezes a oferta que eles dão é medíocre. Não está ao nível daquilo que eles valem. Acho que há um desinteresse por parte dos mais jovens. E tu vês isso nas eleições. Muitas das vezes eles nem sabem quem vão votar, porque nem sequer acompanham a pessoa, nem sabem quem é. Falaste do Bolsonaro e falaste muito bem. Ele foi uma pessoa muito inteligente. Ele ganhou através das redes sociais. Ele foi buscar exatamente por aí. O que acontece é que uma pessoa não deve também cair em extremos, não é? Porque eu acho que os políticos devem chegar às pessoas de uma forma séria e não de fake news e de show off. Agora, efetivamente, de que forma é que eles podem chegar à camada mais jovem? Isso é uma coisa que eu acho que eles têm que ponderar e pensar. Porque, efetivamente, eu vejo os miúdos e os miúdos nem dão aí, nem vão votar, nem querem saber. E, ai, eu quero é dormir até ao meio-dia porque pode ter fio à festa. Quero lá saber. Não estão muito preocupados, mas daqui a 20 anos, quando eles tiverem que assumir um cargo de trabalho e precisarem dos políticos e dependerem dos políticos, eles vão pensar, pá, eu devia ter feito isto. Ou a nossa mudança dependia dos nossos votos e da nossa intervenção. Agora, eu não sei de que forma é que eles poderiam fazer, mas também não sei se a parte digital seria a parte mais correta. Porque, muitas das vezes, o facto de cair na parte digital, podes cair precisamente como a Bolsonaro caiu. O que é? Foi uma coisa muito boom, um show off de tal forma que ficaste naquela. Vamos, quem é este fulano? Eu própria, eu tenho amigos brasileiros que falam muito bem e outros amigos brasileiros que falam muito bem. Portanto, ficas naquela. Não sabes se aquilo é um boneco, foi uma personagem construída para as redes sociais, ou efetivamente é um senhor que vai fazer a mudança no Brasil. Aqui em Portugal, os nossos políticos já começam a usar as redes sociais, podem se manifestarem, etc. Já estão mais, já comunicam mais nas redes sociais, são capazes de deixar uma mensagem. Portanto, já estão a aderir também às redes sociais, não é tão só a televisão. Mas, efetivamente, os mais jovens têm alguma dificuldade em chegar à mensagem deles. Agora, de que forma eles poderão mudar, não sei. Teria que pensar, isso é um assunto interessante, mas eu acho que poderia fazer-lhes uma proposta. Eu acho que, como em tudo na vida, tem que haver um equilíbrio. E nós estamos a passar um bocadinho a fase em que já houve esse equilíbrio e agora estamos a começar a passar para aquilo que é o exagero. E eu acho que temos de voltar ao equilíbrio, porque quando nós passamos para o exagero, depois criam-se os extremos e os grupos e as pessoas que acreditam em determinadas filosofias. para dizer, eu sou budista, eu sou vegetariano, eu sou socialista, eu sou feminista. E não há o equilíbrio. Eu acho que as pessoas perderam a noção daquilo que é o equilíbrio. As pessoas criam essas tais bolhas em que fazem as pessoas acreditar que aquilo é que é bom e aquilo é que é espetacular e condicionam, muitas das vezes, os pensamentos dos miúdos que estão em fases difíceis e de... Ai, mas será que o que é que eu devo fazer na vida? Os fases mais preocupantes são a adolescência, por exemplo. Os miúdos não sabem o que é que vão fazer. Se chega lá alguém que diz aquilo que eles querem ouvir, eles vão atrás. Mas isso sempre foi toda a vida. Eu também ouvia grunge, tocava bateria e havia drogas e rock and roll por todo lado. Cabia a mim e a minha educação saber escolher aquilo que era bom para mim e aquilo que não era. Hoje em dia eu acho que é mais difícil porquê? Porque a formação também é BOOM! É muito grande, eles absorvem tudo de todo lado. É muito complicado. Portanto, eu acho que o ideal era mesmo voltar ao equilíbrio. Agora, de que forma é que nós vamos conseguir chegar aí? Isso já é outra história, vai ser muito difícil. E isso assusta-me porque tenho uma filha com 7 anos e não gostava que ela entrasse numa bolha. Eu gostava que ela fosse livre e fosse equilibrada e pudesse ir voando, não é? Sem grandes exageros e sem grandes extremismos. Eu espero que a gente não possa recuar, mas na minha opinião, eu acho que nós somos controlados e de uma forma muito inconsciente. Tu deste um exemplo muito bom. Tu vais ao booking e tu selecionas um hotel. Logo, aparece-te quer alugar carros, queres jantar, queres almoçar e tu automaticamente és tão preguiçoso, o teu tempo é tão curto, tu acabas por aceitar as sugestões do booking. Ou seja, acabas por ser manipulado para onde eles te querem levar e para onde eles querem chegar. Lembras-te de um filme com o Jimmy Carey que ele vivia dentro de uma bolha? Eu acho que nós vivemos assim e existem pessoas lá em cima a controlar, tipo bonecos e tu fazes aquilo mais ou menos o que eles querem. E deixamos de ter privacidade. Conseguem controlar onde tu estás, com quem estás a falar. Até as tuas conversas são gravadas, se eu preciso. Portanto, a tua privacidade deixou de existir. O ideal era voltar ao Nokia de teclas. Mas isso, como sabes, está fora de questão e a tecnologia está sempre a avançar. Mas caminhamos, efetivamente, para um mundo em que tu és controlado ao minuto e que tu deixaste de ser livre. Eu tenho saudades dos anos de 90, que a minha mãe mandava-me para o alugar e eu ligava-lhe com um cartãozinho na cabine telefónica. E ela não fazia ideia de onde é que eu estava. Mas eu acho que esses bons tempos... Eu acho que se nós pudéssemos um miúdo, adolescente, desta geração, numa zambudeira do mar, em 1994, ele passava-se porque não tinha wi-fi. Mas agora, como é que eu vou fazer as Insta Stories? E agora? As nossas Insta Stories eram as nossas emoções, era aquilo que nós passávamos. Às vezes tirávamos fotografias e só sabíamos o que é que íamos ver quando chegávamos a casa e íamos revelar ao fotógrafo o fator surpresa daquilo que vem. Tudo isso fazia parte de uma sensação, de uma emoção que deixou de existir, que é tão momentâneo aquilo que te acontece. E uma vez eu ofereci uma máquina fotográfica à minha filha. Ela era miúda e era digital. Não, era analógica. E ela tirou a fotografia e depois era assim com o dedo. Oh mãe, não está a dar, está a variar. Entendes? É, as coisas deixaram de ter essa magia, sabe? Essa emoção de saber esperar. É uma coisa que as pessoas deixaram de ter paciência. Não têm paciência. Nós tínhamos que esperar. Tu combinavas comigo aqui, tu não tinhas telefone para dizer, olha Ana, vou estar aí às quatro e amanhã. Eu tinha que esperar porque nós combinamos aqui. e o saber esperar, o saber controlar essas emoções e saber saborear os momentos como nós fazíamos. Eu acho que isso é muito difícil voltarmos atrás. A não ser que as pessoas desistam e digam assim, não quero telemóvel, quero sentir e queiram voltar. Não sei, o futuro é uma coisa muito assustadora. vendo hoje em dia as coisas como são e como foram e não foram assim há muitos anos porque eu não sou velhota. Mas quer dizer, é assustador, é uma evolução tão rápida e que eu acho que as pessoas acharam de ter o sabor das coisas, de estar com as pessoas, de ir ao restaurante e estar ali horas a conversar. Agora tens o telemóvel e estás ali preocupado se fizeste pela publicação no restaurante X, fizeste um InstaStory e tiraste uma foto. E eu acho que isso é uma coisa que me chateia e que me preocupa, mas os miúdos estão tão... nasceram nesse meio que é tão difícil de perceber como é que eles vão sair disso. E como uma desintoxicação de uma droga, não é? É muito difícil, eles já viveram com o telemóvel. E acordávamos ao domingo de manhã para vermos os desenhos animados que só ouvia àquela hora os desenhos animados. Assim como haviam aqueles programas que não juntávamos a família toda para assistirmos aos programas. A televisão era uma forma de união da família. Por que não pôr a televisão com esse formato de unir as pessoas? Porque tu, com o teu computador e a tua tabla, tu vês televisão sozinho. Tu pegas nos teus fones e vais à Netflix, selecionas a série que tu estás... Aliás, aquilo tem perfis, tu podes ver. O teu perfil, ele já seleciona dos séries que tu viste, o tipo de séries que tu gostas de ver já pré-seleciona séries para tu vês a seguir. Já condiciona aquilo que tu vais ver. E é uma atitude muito solitária, não é? Tu não partilhas aquilo que estás com os teus fones. E o teu marido ou a tua mulher está ao lado de ouvir outra série com os fones dele. Não só nem partilha aquilo que está a ver. E nós éramos obrigados a ouvir uma televisão em casa. Portanto, tínhamos que partilhar. E por que não? Por que não criar? De alguma forma, conduzi-los que sejam atrativos para todas as gerações de forma a voltar a juntar as famílias. Eu acho que é... Eu sou apologista que essa mudança deveria existir. E se precisarem de mim para a mudança, cá estarei. O que eu acho é que podem facilitar em muitas vertentes. Acho que a evolução digital é fundamental. Por exemplo, para tirares um cartão de cidadão. Sei lá, para conseguires solucionar aqueles problemas nas finanças. Já não existe. Tens que ir para uma fila de umas finanças para pagar uma segura social, uma coisa qualquer. Ou seja, se existirem formas e sistemas rápidos para solucionar esse tipo de problemas, acho isso espetacular, ótimo, maravilhoso. Agora, tirar pontos de trabalho às pessoas... Eu acho que isso não vai durar muito tempo. Porquê? E vou-te explicar. Eu estive num hotel em Milão em que o check-in era feito digitalmente. E aquilo não estava a funcionar. Tive que ligar para uma pessoa que estava num call center, whatever, da cadeia de hotéis e a pessoa teve como solucionar o problema. Portanto, existia um posto de trabalho para me solucionar aquilo. Portanto, a máquina vai errar sempre. Vai errar, porque vai ser sempre preciso alguém que consiga dar alguma solução à máquina que não conseguiu trazer essa solução. E isso, como estavas a dizer, quando foi a evolução industrial, exatamente a mesma coisa. Os robôs faziam, mas os robôs avariam. E depois, quem é que vai compor os robôs? São eles próprios? Não somos nós. E lá está. É o equilíbrio. Tem que haver aqui um equilíbrio. Uma evolução digital, com certeza. Acho que sim. Acho que nós devemos arranjar soluções rápidas para... Já temos essa capacidade de criarmos programas e softwares potentíssimos e que nos põem no outro lado do mundo. Se nós temos que ir à loja de cidadão, temos que perder um dia interno na segurança social, podemos tirar o passaporte, não sei o quê. Se existem softwares que nos permitem num minuto fazer isso tudo, ou num minuto fazer uma transferência bancária, ou pagar aos meus funcionários e não ter que perder tempo a mandar mails, whatever. Se nos conseguirem reduzir o tempo quase que era inútil para o útil, perfeito. Agora, de alguma forma, tirarem esta coisa que eu acho que é espetacular, que é estar a conversar contigo aqui e não me estás a ligar em Skype e a fazer uma entrevista em Skype, acho ótimo. Mas eu sou das pessoas, eu gosto de falar com pessoas. E depois mesmo falta naquele hotel ter ali um solter, a lábito boa noite, seja bem-vinda ao hotel, deseja alguma coisa. Espetacular, não é? E conversar com a pessoa, eu acho que isso é fundamental. E é isso que falta na nossa sociedade, é as pessoas falarem mais umas com as outras, comunicarem. E a televisão antigamente era companhia com as pessoas. Eu lembro-me de estar sentada a ouvir as suas apresentadoras a falar e aquilo ser quase uma inspiração para mim. Eu lembro-me de pensar assim, eu adorava um dia poder comunicar com as pessoas e de alguma forma aquilo que eu lhes vou comunicar servir-lhes para alguma coisa. Que eu acho que isso começa a deixar de acontecer porque quem vai ver o quê, já está influenciado aquilo que vai ver. Já escolheu, eu quero ver uma série, sei lá, de ficção científica. Não é? Já não vai ver uma pessoa que não... Pai, que é a única que existe, é aquela que está ali, tem que haver. Não é? E eu acho que cada vez mais perdemos essa sensação do inesperado. O que é aquilo que está para ver? Não. É muito previsível. Já está ali? A pessoa... Lá está. O sistema já está tão bem feito, já sabe o que é que tu gostas. Que tu gostas de ficção científica, que tu gostas do Porto, que tu gostas de futebol. Vão-te logo pôr ali os melhores sítios para tu veres, os melhores restaurantes que têm a ver com o vinho que tu gostas de beber. Porquê? Porque já tinhas ido ao TripAdvisor, já tinhas escolhido aquilo e depois é que tu junta-se tudo, não é? E depois ao fim, tipo... E eu posso escolher? É um bocado por aí. E como eu acho que o ser humano está cada vez mais perguiçoso, até agradeço. Porque assim, opá, deixa lá, pronto, ainda bem. Ainda bem, não tenho muito tempo. Mas eu gosto de perder tempo a escolher os sítios onde vou, com quem estou. Mas eu devo ser das poucas pessoas da minha geração que gosta de estar com pessoas. Eu acho. A televisão é uma profissão muito solitária. É uma profissão em que tu desenvolves um trabalho que depende de ti próprio. E ao ser solitária, tu também tens que pensar que solitária é para ti. Mas que tu estás ali a falar para um grupo de pessoas que poderá ser influenciado para aquilo que tu estás a dizer. Sendo uma televisão generalista, tu ainda consegues ter essa capacidade de influenciar um determinado grupo de pessoas de acordo com a tua personalidade, não é? Sendo uma era digital, tu já não vais ser influenciada assim porque tu vais escolher aquilo que tu queres ouvir. E, portanto, nunca vais ter ninguém a criar-te dúvidas, a criar-te situações de contrapartida, não é? Se aquilo disse aquilo, deixa-me pensar. Não, tu nem pensas no assunto porque aquilo que tu pensas já está condicionado naquele sentido. Que forma é que o ser humano pode ser questionado? Como é que tu te questionas se estás errado ou se não estás errado se tu não ouviste a tua opinião? Se a tua opinião está condicionada para aquilo que tu queres ouvir? Estas bolhas. Não é? E eu acho que isso não faz sentido. Eu acho que a televisão aqui tem que ter um trabalho de conseguir voltar a chegar às massas, não perdendo a qualidade de conteúdo e conseguindo chegar ao público mais jovem. Existem formas de fazer isso. Só temos aí que deixar de comprar aquilo que está feito e criar coisas novas.